O rematch do Conor McGregor seria enorme, especialmente se você pudesse ter feito isso no Rio de Janeiro. Mas tem alguma parte de você que está feliz que, depois do que a luta foi, que ele realmente te respeitou e sempre te suportou publicamente durante os últimos anos? É legal que sua rivalidade se tornou algo de amizade? É legal ver isso? Como é ver essa mudança no diálogo de vocês? Sim. Acho que, na época, se acontecer, seria ótimo a gente fazer essa revanche. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais uma amizade mesmo. Acho que eu tenho um carinho por ele. Eu acho que, independentemente do trabalho como foi, eu acho que ali é uma luta. O que aconteceu ali fica ali mesmo e tão fora. Eu acho que sempre vai haver o respeito da minha parte, assim como da dele também. Então, hoje em dia, para mim, já é um amigo, já. Tanto eu quanto ele um, trago o outro, troco ideia também pelo Instagram. Então, eu não vejo problema nenhum, né? Acho que os fãs que sempre sentem isso por mim, né? Eles sempre, onde eu ando, eles falam para eu pegar o McGregor, né? Pô, como que eu vou pegar o cara? O cara foi o que mais trouxe dinheiro para mim. Então, jamais. Eu tenho carinho por ele, por ter feito aquela luta lá e mundialmente ficou reconhecido tanto eu quanto ele. Talvez, naquele dia, seria um evento ótimo, mas não hoje, né? Eu não posso realmente... Eu tenho muito respeito por ele. Nós somos amigos. Nós mesmo nos seguimos no Instagram. Nós nos interrompemos diálogos lá. E alguns fãs, às vezes, vêm para mim e falam se sentem como atacar o McGregor ou algo. E eu falo, como eu posso fazer isso, sabe? Esse é o cara que me deu o mais dinheiro. Mas, não, eu não tenho nada mas respeito e uma amizade agora, mas, sabe, eu não pensei nisso hoje. como vocês nos mensagem? O que vocês falam? O que vocês falam? Esse é o segredo. É um segredo, né? Não, mas, um mensagem positiva, né? Eu acho que ele veio de uma leção séria pra caraca. Então, eu sempre quero o bem dele. Eu quero ver ele lutando também. Eu acho que ele faz parte do show também, né? Então, ele fora disso tudo aqui, ele tem um ótimo coração também. É, é geralmente bom, mano. Ele vem de uma grande maldade, então, nós só interrompamos coisas assim. Ele tem um grande impacto no esporte, mas, é geralmente bom. Eu ouvi um rumo que ele colocou algumas panties roxas na sua porta depois do UFC 200. É verdade? Ele foi antes disso, né? A gente ficou trocando uma mensagem assim, janela com janela, que era o café da manhã. E ele mandou lá, assim, pra gente comemorar a noite, que ele falou, porra, aquela essa noite é sua, parabéns pelo título. E mandou o Alan Geri, é lá pro meu quarto, né? Pra aproveitar. Mas ele falou, não, mas, essa noite é sua, mas eu continuo sendo campeão. Mas é brincadeiras da parte, eu acho que não tem problema nenhum. Acho que pra mim, da minha parte, foi bem tranquilo, né? Eu podia até aproveitar com a patroa depois. Sim, foi bem tranquilo, divertido. Eu acho que nós estávamos em Red Rock, em Lorenzo, em Vegas, e nós estávamos, frente a porta, frente a porta, e foi uma noite, que eu ganhei o Franky Edgar, e ele foi lançado, como uma brincadeira linda. Eu não fiz nada com isso, mas talvez, eu poderia até mesmo pegar a minha missa ou algo.